Hey Arrobas, como é que eles estão? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Bom gente, comecei um canal no YouTube e eu vou gravar um vlog hoje, eu indo no parque, eu vou no parque hoje. É umas, deixa eu ver, são 5 horas, 5 horas e 13. Eu vou me arrumar depois, eu não tô arrumado. E eu gravo depois pra vocês, beijo, tchau. Na verdade depois eu vou voltar e eu não posso falar tchau porque eu vou voltar, tchau. Depois eu volto. Ah, não é que não parou, só calma gente, a câmera é muito ruim. É mentira, eu gravo com o celular. Eu vou parar aí, 1, 2, 3 e... Bom gente, já tô pronto. Eu não consigo mostrar essa câmera, deixa eu tentar mostrar aqui. Ai, eu não consigo gente, desculpa. Ah, já tô pronto, a gente já vai, mas não. Já falta a minha prima se arrumar e a minha tia chegar pra arrumar ela. E aí... Gente, desculpa, tô olhando pros filhos. Eu gravo quando a gente chegar no parque ou no táxi, porque eu vou voltar com vergonha, eu acho, de gravar no táxi. Por causa que, né, eu vou ter que gravar com o táxi e eu perceber que eu tô gravando. Então, quando eu chegar, eu gravo lá no parque. Quando eu chegar, eu gravo. 1, 2, 3 e... Bom gente, já é de manhã de manhã, outro dia. Não deu pra me gravar no parque, que eu não me esqueci. E tinha muita gente, eu tava com vergonha. E também no shopping, tinha muita gente, eu tava com vergonha, né? Claro que eu ia dar muita gente, porque é um parque e um shopping. É... Mas eu vou colocar alguns vídeos aí, dos que eu fui. Ai, calma. Tinha de respirar. Dos que eu fui e eu torei. Muito legal. Vídeo no parque, vou lá no Grão-Paraú, vou levar, me esqueci. Tá. Beijo, tchau. Vou colocar os vídeos. Vídeo no parque, vou levar, me esqueci.